Fala aí pessoal, eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal de Super Smash Bros. Para 3DS, eu espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem deixa esse like, se inscreve no canal e deixe uns comentários e sugestões de vídeo. Já vamos aqui iniciar com o Mario vs Bowser, na arena... Na arena... na arena... pera aí pessoal... Pronto... Na arena Battlefield... e meu celular que tá... eu gravo com o celular tá pessoal... E vocês sabem que é muito difícil gravar Super Smash Bros. Fica assim... Ô Bowser vai ficar... a batalha vai ser assim Bowser? Vai ser assim? Nossa... que pulo... que pulo bonito hein... Toma... toma... Nossa... Pessoal, eu sou nintendista... Eu pretendo comprar um Zelda Ocarina of Time para o meu 3DS... Porque... É sério... eu vou fazer... eu pretendo... eu pretendo comprar o Zelda Ocarina of Time para 3DS... Porque... porque eu gosto muito de Zelda... E também... E também porque o jogo é bom... eu já falei... eu gosto muito de Zelda... É sério... Zelda é muito bom pessoal... E eu não vi isso... porque... Caraca Bowser... Pessoal, eu quase saí... vocês viram isso... O recovery do Bowser é ruim... Porque... Porque se ele ficar muito longe assim... Ele não volta... E também o Bowser fica me agarrando... Aí fica difícil... Morre de graça... Dinossauro maldito... Vem cá... Por que que eu faço isso... Por que que eu faço isso jogo... Nossa... 40%... Tirou 40% em... Nossa... Pessoal... Toma... Toma... Tu vai morrer meu filho... tu vai morrer... Vai... 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 sai... Sai... Saiu... Eu vou te matar Bowser... Eu vou te matar... Eu vou te matar Bowser... Pô... Eu vou... Pessoal, eu vou ver se esse vídeo aqui não vai ficar tão longo... Nossa... Pessoal, eu não sou... Nossa... Pessoal, eu sou um Nintendista... Para quem não sabe, Nintendista é quem joga os jogos da Nintendo... Por que... Eu jogo... Eu tenho o New Super Mario Bros 2... Para 3DS... Eu tenho o Sonic Lost World... Eu tenho o Kirby Triple Deluxe... Que eu já fiz gameplay aí no canal... Cês viram... Eu tenho certeza que... Pelo menos alguém viu né... Nossa... Eu ia finalizar ali bonito... Eu ia pegar o Bowser ali... Mas... Fazer o que... Vem cá... Pessoal, o Bowser... O Bowser... Tá sendo muito chato... Toma... Nossa... Pessoal, tá sendo muito difícil aqui... Pessoal, tá sendo muito difícil aqui... Ô Bowser, eu vou te matar... Você melhor separar, meu filho... Cê não vai querer ver... Cê não vai querer ser espancado, né... Vem cá... Tirando a parte que sou eu... Que estou sendo... Espanc... Cado... Toma... Ignore o fato aí... De eu estar sendo espancado... Eu tô quase... Eu vou perder essa merda... Que... Bowser... Não sai... Pô... Chato... Irritante... Dinossauro maldito... Toma... 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 Ó... Caraca... Quase que eu consigo fazer o combo... Pessoal, cês viram isso, né... Quase que eu consigo fazer o combo... Toma... Vai voltar não, meu filho... Pessoal, eu tô vendo um novo anime... Yu Yu Hagosho... Toma... Vem cá... Vem cá... Vem cá... Errou... 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 Toma... Se o Bowser deixasse, né... Seria legal mas... Não... Ele prefere ser ruim comigo... Dinossauro maldito... Morre... Sei lá o que que o Bowser é... Um dinossauro... Ele é um dinossauro... Ele é um dinossauro... Uma tartaruga... Sei lá... É uma tartaruga... Metade tartaruga e metade dinossauro... Eu não sei explicar... Vai embora... Vai embora... Toma... 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 Cês viram isso, né... Toma... Toma... Bom... Senão ele teria conseguido voltar... Cês viram que o recuo do Bowser é ruim, né... E eu venci... Essa batalha... Vamos mais uma batalha aqui, pessoal... E se vocês tiverem isso... É a moça aqui limpada a casa... Tá... Se vocês tiverem ouvido alguma coisa... Vou aumentar o volume aqui... Vamos ir na arena... É... Vai assim mesmo... Pessoal... Vocês devem estar se perguntando... Daniel... Por que você não usa arena normal? Porque... Porque assim eu consigo lutar de boas... Eu consigo lutar sim de boas... Ai... Tomei... Eu já começo tomando um chute... Vem cá... É... 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 Up shield... Up shield... Vem cá... Toma... Pessoal... Andei treinando aqui de Chun Link... Toma... Ai... Não sei como é que eu não tomei isso... Toma... Ai... Pessoal... Assim... Eu vou comprar Zelda do Kano of Time... Para o meu 3DS... E... Eu vou fazer uma gameplay dele... Vai demorar um pouquinho para comprar... Mas não se preocupem... Ah é... E... O meu escrito aqui que é o... O GTA... O GTA 5... Cara... Eu vou comprar ele... Eu vou trazer ele... Vai demorar um pouquinho para comprar... Porque... Né... Mas eu vou comprar ele... Ah... Vai embora... Chato... Morre... Adeus... Daí... Aí... Daí... Eu gosto muito das musicas do jogo... Aí... Toma... Trouxa... Virou o golpe. Ainda bem que o Tio Link é rápido, meu filho. Toma. Vai tomar. Olha o bumerangue chegando. Toma. Virou dois golpes. Toma. 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 Ai. Ai. Pessoal tá sendo difícil aqui. Toma. Ah, pelo menos tomar bomba, né? Toma. E eu tomei o chutão dele. Pessoal, vocês viram isso, né? Vocês viram isso. O chute do Gandalf é forte. Peguei a bomba. Trouxo. Fugiu nós dois, mas você já era. E pessoal, a remexada do Gandalf, na minha opinião, eu acho que é... Meu Deus do céu. Eu acho, na minha opinião, eu acho que é, né? A remexada do Gandalf eu acho que é a mais forte do jogo. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários, tá? Caraca, Gandalf. Coisa chata. Nossa. Toma. 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 Nossa, eu vou lá e tomo a bomba. Burro. Burro. Eu vou lá e faço a mesma burrice. E é, né, pessoal? Dá pra fazer um combo. Pera aí. Não, Gandalf. Me deixa fazer o combo de graça. Me deixa. Dá pra fazer um combo. Pera aí. Não. Pera aí. Se o Gandalf deixar, pessoal, porque ele não deixa. Toma. Nossa. Bonita essa. Toma aí. Nossa. Pessoal. Vem cá. Ai. Ai. Tudo isso porque eu quis fazer um combo. Calma aí. Eu vou tentar atacar ele. Toma. Bonito. Bonito. Poxa. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Que coisa bonita. Tô falando, pessoal. Eu tô ficando bom no jogo. Quer dizer, eu tô ficando bom com o Tchulink. Eu tô treinando com ele. E, pessoal, já são 11 minutos de vídeo. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal. E deixem os comentários e sugestões de vídeos. Até mais. Foi. E aí E aí E aí